. Mais um Babá DemiTV no ar. Eu sou a Bia Venturotti. E esse é o programa que vai te contar tudo. Eu disse tudo. Que rola com os participantes do De Férias com Ex-Brasil Celebes dentro e fora da casa. Então faz o seguinte, usa a hashtag Babá DemiTV e cola comigo, tá? Eu disse cola comigo. É deixa... Cola... Ei, gente. Começou, né? Eu achei que eu tava de férias, amiga. É, mas a gente tá de férias. É, você tá mesmo, né amor? Olha aqui. Passou nessa lação, a mafinha. E eu que inchada de tanto que eu bebi. É, a gente tá bem apto pra dar uma foto. A gente tá pronto, hein? Se você estivesse na casa, me conta uma coisa. Aí você entrou. Seu ex entrou depois, saiu pelo mar. E aí já chegou explanando que você deixou ele lá fora só pra entrar na casa. O que você faz? É verdade. É verdade, amor. Aceita. Tem desapego. Amor, sai fora de mim. Tá louca. Eu não sei se você viu, mas o Devec saiu do mar já explanando a Vitória, falando que eles estavam ficando e ela abandonou ele lá pra entrar na casa. Amor, o Devec é tudo pra mim. Sim, amor. Isso é o que ela falou no Twitter? Ela falou, não, ele sim. Ela falou, amor, você sabia sim. Eu já tinha falado pra você sim. Você tá mentindo que ia aparecer. Que é biscoito. É biscoito. Ficou feio pro Devec. Na verdade, eles não estavam namorando nem nada. Eles estavam só tendo um negocinho ali. Já rolou contigo de você ficar com a pessoa, a pessoa confundir, achar que tá lá na frente? Já, mas eu prometi que eu não ia expor o lipe. Tem isso de você estar com a pessoa. A pessoa achar que tá, mas não tá. Mas tem também aquele contatinho que você fica bom dia, boa noite, boa tarde, o dia inteiro se falando e aí dá pra confundir, tá? Ah, dá sim. Dá sim. Aquele que chora, né? Gente, é verdade. A união das meninas tentando abrir os olhos da Marcele e principalmente da Yaa, eu vou te contar uma coisa, foi de aplaudir de pé. A minha amiga tá cega e ela vai acordar nessa merda. O que você acha dessa atitude das meninas que ficam tentando abrir os olhos ali das outras? Ai, galera que eu, a radiação veio. É só eu falar do lipe, o negócio aparece, né? Elas estão certíssimas, Bia. Não dá, não dá, não dá. O embuste já acabou pra você, lipe. Se você estivesse dentro da casa, qual conselho você daria pra Yaa? Yaa, olha no meu olho, por favor. Para de ser burra! Pelo amor de Deus, não é sério, Yaa. Eu sei que é difícil enxergar a verdade e tal, mas amor, corre muito que dá tempo. Corre, hashtag, corre Yaa. Pelo amor de Deus, me ajuda. E falando da união das meninas, a amizade da Estéia e da Hanna é o que de fato a gente shippa nesse programa. Sim. Elas treta ou treta, mas no final das contas elas o quê? Resolvem tudo conversando. Ou quebrando copo, né, Bia? Eu amo a Estéia. Sou eu. Mas você tem alguma amizade assim que você treta, 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 mas aí você conversa depois e fica de boa? Tenho. A minha mãe. Inclusive eu te amo, tá? Não briga comigo que eu tô falando todos podres aqui na TV. Olha, eu acho que a gente tem que o quê? Ter mais Hanna e Estéiaia na vida. Porque no final, além de tretar e depois se resolver, elas terminam o quê? Eu fiquei se lombendo. Ai, que delícia. Para, para, não me beija. Ai, eu vou lombar, meu Gabriel. Ixi. Alerta, mozões, porque Cíntia Cruz e Luiz Maris estão de volta, gente, para a loucura dos shippers. Esse casal voltou e olha, eu acho que não só eles, não só os shippers estão à loucura, mas acho que todo mundo foi à loucura com essa notícia, não? Não? Uhum. Sim. Olha, mas a Cíntia tem um lance aí, porque quando a pessoa começa a pegar todo mundo, começa a ter muita opção, aí rola aquele negócio de querer voltar com o ex. Mas sabe o que acontece? É aquele negócio. Quando você está solteiro, você quer estar namorando. Quando você está namorando, você quer ser solteiro. É isso. Está com uma pessoa só, aí já quer todo mundo. Aparece 20 mil opção, entendeu? Está solteiro, não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Mas aí também quando quer, aí quer o ex. Logo o ex. Puts. Logo o ex. E o Biel Romano, gente? Nosso crush fofo do de férias, que saiu do mar como o ex da Cíntia. E outro dia, menino, postou uma foto com Nequeca, que é o nosso casal do ano, segurando uma vela. Aí eu já não sei se foi indireta, se ele ficou um pouquinho chateado sobre aquela história da Cíntia Cruz, se ele tinha esperança de voltar, né? Vai saber. Acontece, amiga. Mas assim, Biel, a Cíntia está comprometida, agora eu estou solteira aqui na Mediví. Vem pra cá, que você está te esperando. Nossa, eu te falei sobre isso. Cara, você tinha que entrar de férias mesmo para casar umas tretas. Biel, você tinha. Eu te falei do negócio do Biel. Biel, você falou o quê? Eu falei do negócio do Biel, inclusive, porque eu voltei a entrar com ele. Estou solteira, estou solteira, estou solteira. Não, fica aí você que eu vou lá. Biel. É teu programa, Biel. Eu estou chegando, tá, Biel? Olha, não é fácil, viu? Não é fácil ser solteiro no Brasil. Tchau, tchau.